Eu vou te arrebentar e eu vou te arrebentar mesmo! Jack! Por favor, Jack! Pai! Não me machuca! Não! Eu falei com o médico e... Eu tô cego. Eu sei. Como é que você sabe? Ouvi ele falando no consultório. Eu ouço tudo, pai. Tem alguma coisa acontecendo. Eu havia perdido a visão, mas eu recebi outra coisa em troca. Meus outros quatro sentidos funcionavam com uma precisão sobrenatural. O mais impressionante é que a minha audição se tornou quase um radar. Fizemos uma promessa secreta uma ou outra. A promessa de nunca desistir. Nunca perder tudo. Hora de pagar pelos seus pecados. Bem acima do barulho das ruas, eu treinei meu corpo e meus sentidos. Um aguçado sentido de tato me deu tanto força quanto equilíbrio. Até que a cidade tornou-se meu parque de diversões. Seguinho. Olha só os olhos dele. Olha só. Arrebenta esse cara. Chega aí, cara. Cai dentro. É, Mulder. Vai lá. Que desafio. É isso mesmo, cara. Arrebenta ele. Ah, vamos lá. Ok. Ei, sabe aquela luz no fim do túnel? Adivinha, não é o céu. Eu vou te matar, te matar. É o trem do metrô. Eu vou te matar. Não vou conseguir informação. Se continuar cumprindo essas histórias, vai acabar aparecendo um monte de imitadores por aí que vão acabar morrendo. Está aqui para confirmar que o Demolidor é responsável por isso, detetive? Não tem provas de que o tal de Demolidor está envolvido, nem que ele existe.